O malvado oferece-lhe uma esponja embebida em vinho e fel. E por último, um golpe de lança direto ao coração para apressar a agonia e os soldados retiram-se. Mas eis que se convulsiona a natureza, raios rasgam os céus de cima a baixo. É o fim e Jesus exala o último suspiro como homem. A autorizada entrega aos céus do corpo de Jesus, é ele retirado cuidadosamente da cruz. Sua dolorosa mãe assiste a humanitária operação. A autorizada entrega aos céus do corpo de Jesus. E já o Valdeiro do mundo é sepultado.